A TV tem que ter meus programas favoritos, meu futebol e muita programação. Por isso eu quero o Netcombo. Ah, para mim tem que ser econômico, para eu poder falar à vontade. Por isso eu quero o Netcombo. Para mim a internet tem que estar na velocidade que eu preciso, para baixar meus arquivos sem estresse. Por isso eu quero o Netcombo. Eu quero o Netcombo. Todo mundo tem um bom motivo para querer Netcombo, a partir de R$ 39,90. E você, está esperando o que? Assine já o Mundo dos Nets.